Agora, vamos ao vivo para Campo Grande com Gerson Vassov, direto da Assembleia Legislativa. Bom dia, Gerson. O que foi a pauta hoje aí na Assembleia? Bom dia para vocês, para todos aí em Três Lagoas. Um dia de muitas pautas aqui na Assembleia Legislativa, viu? Um dia bem movimentado aqui hoje, porque amanhã, quarta-feira, nação, feriado, e haverá uma manutenção na quinta-feira, haverá uma manutenção aqui no plenário da Assembleia, então também não haverá sessão na quinta-feira. Então, hoje estão sendo feitas duas sessões aqui na Assembleia Legislativa. A sessão ordinária e uma sessão extraordinária para acelerar e votar projetos importantes aqui para Mato Grosso do Sul, antes desses dois dias, então, de recesso nos trabalhos das sessões, tá? A Assembleia Legislativa tem grandes pautas hoje, tá? Teve cinco pautas, mas delas tem duas que são principais, tá? E são duas propostas do Poder Executivo, então são duas propostas do Governo do Estado, enviadas para a Assembleia, em que, inclusive, a gente já tinha falado sobre elas antes, e hoje elas foram, então, votadas em primeira discussão. A primeira é o projeto de lei que institui o Plano Plurianual do Estado para o período de 2024 e 2027. Esse plano, ele contém aí as diretrizes e as prioridades da administração pública estadual para a realização das despesas de capital e de outras recorrentes, inclusive de programas finalísticos de gestão e manutenção de serviços do Estado. Um plano muito importante. E outro projeto também é o projeto da LOA, que é a Lei Orçamentária Estadual, que a gente já tinha falado sobre ela. Ela tem previsto para o ano que vem, para o trabalho dos parlamentares, cerca de 25 bilhões de reais. Então, ela também foi votada aqui, esse orçamento para o exercício financeiro dos deputados em 2024, que teve aí um acréscimo de alguns milhões no valor se comparado ao orçamento deste ano. Esses dois projetos foram votados e aprovados já na sessão da Assembleia Legislativa. A primeira sessão já teve um fim, agora, nesse momento, está acontecendo ali. É uma entrega de moção de congratulação para a banda municipal do município de Alcinópolis, que tem um trabalho importante por lá. Então, teve a primeira sessão, teve início a primeira sessão, agora a entrega dessa moção. Tem estudantes de Alcinópolis por aqui recebendo essa moção de congratulação. E após ela, será feita, então, a sessão extraordinária, onde serão votados também outros três projetos. Um projeto do Tribunal de Contas, um decreto legislativo da mesa diretora, que retifica convênios como ICMS, protocolos e também ajustes do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, e também um outro projeto de resolução de autoria do deputado Jônio Ormoto. Outro projeto que também já foi aprovado por aqui nessa manhã é um projeto de autoria do deputado Gerson Claro, que é o presidente da Assembleia Legislativa, que institui o programa permanente de combate aos trotes telefônicos aplicados contra os serviços de atendimento a chamadas de emergência. Mas os principais mesmo, então, foram o do LOA, o da Lei Orçamentária, e também o do Plano Plurianual. Lembrando que esses projetos foram aprovados em primeira discussão, então eles ainda voltam para as comissões, ainda haverá mais discussões entre os parlamentares, então eles voltam para a segunda discussão, onde esses deputados, após analisarem mais, votam de novo esses dois projetos, e eu continuo acompanhando o trabalho legislativo. Isso aí.